Só piada, só piada. Então a senhora ia colocar, por exemplo, a quilometragem. Então você quer interesses perto de você, quanto tempo? Dois quilômetros, três quilômetros, quatro quilômetros, até o céu. Você pode ir até o céu não, porque senão a senhora vai encontrar o seu Zezinho. Até o longe, você pode ir até Manaus. Então você coloca quantos quilômetros você quer. O seu rai era de quantos quilômetros? 300 quilômetros? Meu Deus, isso é desespero já, 300 quilômetros. Vamos nos encontrar hoje. Não dá, porque você está há cinco dias de mim. Não, não era 300 quilômetros. Você quer o quê? Você quer coisa séria? Mas séria é tipo gastar passagem aérea? É esse o nível de sério? Você queria um caminhoneiro? Porque daí ele fica 300 quilômetros e volta. Ela coloca 300 quilômetros, eu até aceitava. Agora você... Não, você não colocou 300 quilômetros, você está brincando. Não, não, mas você começou tipo com... É, eu vou colocar com dois quilômetros. Está aí, like, like, nenhum veio e fez. Vamos aumentar para cinco também. Cinco não é longe, cinco. Nada. Aí você aumentou para 12 e fez. Caramba, aí está difícil. Mas que 12 está difícil. Até chegar em 300 e aí 300 foi o seu limite. Esse cara que você se encontrou era de quantos quilômetros? Era mais perto. Era mais perto do tipo quanto? 30 é bastante também, tá? Mas está bom. 30 é bastante, 30 é bastante. Eu também não sei se eu estou meio chato, mas eu é... Passou de três quilômetros, para mim já é muita coisa. Não, porque eu quero alguém... Eu não quero... Se eu olhar no Uber, deu mais de 50 reais, não vale a pena. Não que não valha a pena a pessoa, não vale a pena eu sair de casa. Entendendo? Porque eu vou levar 50 contas, eu vou levar 30 minutos. Em quatro, eu bato uma punheta e durmo. Então, é o meu raciocínio. Desculpa, pode ser que eu tenha que fazer terapia, em algum momento isso vai melhorar, mas no momento é esse o pensamento. Tá, voltando para a senhora, para a aula de Tinder rápida. Previus. O do Tinder, ele coloca a foto, o interesse, aí você coloca o raio. Então, ela colocou 300 quilômetros. Ela queria, no raio de 300 quilômetros, todos os homens que tivessem Tinder, por algum motivo, ia chegar nelas, tá entendendo? Então, a senhora colocaria quantos quilômetros? Nenhum? Nenhum quilômetro. A gente já entendeu que a senhora quer ficar sozinha o resto da vida. Mas, é, hipoteticamente. Na hora de mentir, o nome senhor é boa, né? Na hora de mentir, fala quatro, fala qualquer coisa. Aí coloca a quilometragem e aí fica nisso. Ela colocou a quilometragem, o cara colocou a quilometragem. Os homens que ela gosta, então vai aparecendo do jeito que ela colocou a foto e o interesse, aparece para ela os homens que tem foto e o interesse também. Então, ela fica assim, ó. Para a direita, eu quero, talvez, me encontrar com essa pessoa. Para a esquerda, não. Basicamente é isso, entendeu? É um aplicativo que tem a foto. Avon, Avon. Esse aqui eu quero. Caiá que eu quero. Malbec, não. Então, é... Só que não dá para você sentir o cheirinho igual na revista, porque não vem o cheiro da pessoa no Tinder, que devia vir. Aliás, é até uma coisa que devia melhorar. Mas é basicamente isso, só para a senhora entender. Vamos voltar para você. E aí você colocou 30 quilômetros, começaram a conversar. Ele conversava bem. Ótimo, já é alguma coisa, né? Conversou bastante. Vocês demoraram quanto para ir para o WhatsApp? Uma semana, caralho? Você também é exigente, tá? Você é psicóloga? Ah, entendi. Tá bom, você traz o perfil só na conversa do Tinder. E você conseguiu prever o que viria a acontecer? Não? Entendi, precisando estudar mais. E aí? Uma pós, uma dessa fazer uma pós. Tá. E aí você... Aí vocês começaram a conversar. E aí falou, vamos sair. Você puxou ou ele puxou? Ele puxou. Foram onde? Temac. Foram comer no restaurante. Bom, bom restaurante? Comer na Nordestina. Comer na Nordestina, maneira melhor que tem. E aí? Aí depois tem que sair no hotel. Foram direto para o hotel. Já tinha conversado? Já tinha trocado? Trocaram nudes? Não. Você é contra nudes? Não, não. Eu tô com recatada. Você é recatada. Deu para perceber. E aí? Recatada é ela que eu estou falando aqui. Ela... Não, meu homem já morreu. Eu não quero mais nada. Ela é recatada. É que a régua está muito alta também. Mas tá bom. Mas vocês tinham trocado uma puta ali. O que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? Já tinham falado sobre sexo. Ah, eu quero que me pegue mais forte. Não me bate. Porque às vezes tem o negócio de bater. Bater é uma coisa que tem que conversar, tá? Esse negócio que às vezes você dá um tapa na cara da pessoa, ela não gosta. E aí fica um climão no caralho. Já aconteceu? Você tá transando, você bate na cara da pessoa, o olho enche de lágrimas. Você faz... Você fica igual quando criança começa a chorar assim. Não, 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 brincadeira, brincadeira, brincadeira. Então é bom se conversar. Esse dia eu tava transando com a mina, ela ficava falando pra mim assim, ó. Quem que é o papai? Quem que é o papai? Fala pra mim quem que é o papai? Fala quem que é o papai? E eu só pensando, ó, você não vê meus vídeos? Tá, aí vocês tinham que conversar de sexo. Pá, papo vai de sexo pra lá, papo vai de sexo pra cá. Nananã. Mas nenhum momento ele falou sobre. Não. Não, 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 não Tchau.